Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Ouçamos o Evangelho desta terça-feira Quando tiver deselevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir E os judeus comentavam Por acaso vai se matar? Pois ele disse Para onde eu vou, vós não podeis ir E Jesus continuou Vós sois daqui de baixo Eu sou do alto Vós sois deste mundo Eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou Morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe, pois Quem és tu, então? E Jesus respondeu O que vos digo desde o começo Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito E a julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno E o que ouvi da parte dele É o que falo para o mundo Eles não compreenderam que eles estavam falando do pai Por isso Jesus continuou Quando tiver deselevado o filho do homem Então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo Ele não me deixou sozinho Porque sempre faço o que é de seu agrado Enquanto Jesus assim falava Muitos acreditaram nele Palavra da salvação Meus amigos Meditemos nesta palavra Nós estamos nos aproximando Dos dias em que recordamos Os mistérios da paixão E da morte de Jesus Esta Semana Santa Será diferente para todos nós Por isso aproveitemos para refletir A partir da luz de Jesus crucificado Que nos revelou Deus O que Ele espera De cada um de nós Peçamos a Maria Que nos guarde e nos proteja Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco E que Deus conceda A cada um de vós A sua bênção Pai Filho Espírito Santo Amém Que Jesus e Maria Vos acompanhem Um ótimo dia Amém 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 Legenda Adriana Zanotto